Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Forager. Nesse vídeo a gente vai completar as últimas coisas que faltam do jogo, galera. Um vídeo extra mostrando as últimas coisas que faltam, as últimas relíquias, certo? E as últimas armas e ferramentas. Beleza? Então bora jogar! Bom galera, a gente vai completar, esse vídeo aqui é um vídeo extra, a gente vai completar as últimas coisas que faltam, pelo menos vamos tentar, né? Certo? Como eu falei pra vocês, fora já acabou, a gente tá na guarda aí de novidades, mas não tem mais o que fazer, basicamente é só continuar evoluindo, mas assim, não tem nada muito louco pra fazer, mas eu vou, pra ficar completinho nossa série, eu vou mostrar como que consegue as outras coisas, tá ligado? A gente tem que chegar aqui, a gente precisa fazer alguns desse cara aqui, ó, pigmento verde, tá ligado? Tá, vamos completar um aqui, que a gente já tem alguma coisa pra completar, certo? No nosso caso, tô falando, tá galera? Se você quiser saber como é que faz todas as relíquias, é só ver a série aí. No nosso caso, a gente vai completar esse cara aqui, deixa eu matar esses fantasminha. Vamos completar, vai, vai, aí, boa. Ele vai ter, ele vai passar mais uma missão pra nós, um monte de pergaminho idiota, e aqui ele vai, 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 vai pedir cristal, se eu não me engano. Vamos lá? Precisa deles por motivos mágicos óbvios, tá bom. Me dê, me dê, me dê. Vai me dar um cetro mágico, aquele que ele tá na mão ali, ó. Ou é um parecido. Vamos, meu filho. Blá, 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 tá bem, tá aqui, está, bora. Me dê, me dê. Aí, ó, é uma das relíquias que faltava pra gente, o cetro mágico, certo? Suas varas tem cargas infinitas, beleza? Na verdade, ele deu um item que dá carga infinita, não foi? Cadê? Suas varas tem carga infinita, isso, ele deu um cetro mágico que adiciona carga infinita, é isso que ele deu, certo? Esse era um dos itens que faltava, galera. A gente já completou, certo? Ali no negócio de armas, se eu não me engano, é o Oblitorator. Oblitorator é esse o nome mesmo? Acho que é. Oblitorator? Oblitorator? Acho que é esse o nome. Outro método de ganhar, galera, é aqui ó. Só que é bem difícil aqui, viu? Você vai gastar muita grana, mas aqui vem as relíquias também. É raro, mas elas vêm. Aê, completei. Ufa, tô aqui, galera, há algumas horas agonizando ali pra conseguir esse treco aqui, ó. Ufa, conseguimos. Galera, outro método que eu falei de cavar, velho, ou de colocar armadilha na água, esquece, cara. É o método mais enteótico que tem porque não funciona. O jogo é desequilibrado e não funciona, cara. Não funciona, simplesmente não funciona. Ah, sabia que tinha mais. Pronto. Fechamos aqui, galera, ó. Eita pica. Completamos o museu. Completar o museu é mais um. Mais um negócio também, 100%. Cadê? Sobrou relíquias. Essa granada de penha aqui, ela é mó caríssima. Olha, sobrou relíquias pra caramba. Olha, sobrou um montão mesmo, caramba, velho. As relíquias não valem nada, galera. Você vai vender elas, não valem nada, velho. Nossa, impressionante. Yes! Completamos o museu, galera. Ganhamos essa porcaria dessa bola espiritual, velho. Completou mesmo? E agora? Dá alguma coisa aí. Eu sou fantástico, exato. Sou bolado. É isso? Aí, ó. A última estrelinha que faltava, o selo do museu. E mais uma orbzinha, porque... Cada orb até umas horas. O que é isso aqui? Tem um buraco aqui? Não. Olha lá. Colete todos os selos, tá vendo? Completou todos os selos, ó. Todas as relíquias e todos os selos. O que vocês acham? Tá bom, né? A armadura falta fazer upgrade e falta o obliterador. Vamos pegar essas duas aqui, ó. Colocar uma aqui. Pra ele ficar mais forte. E a outra aqui. Pra ficar com a barrinha maior. Certo? Porque a gente quer ficar, né? Eu acho que não tem mais missão, não, viu, galera? Eu completei todas. Até aquelas que tinha sobrando por aí, eu completei. Mas nem mostrei, porque o prêmio é sempre o mesmo. Olha lá. Aprenda todas as técnicas. Pronto. Aprendemos tudo. Não tem mais nada e a gente tá invocado, hein? Tá... Como fala? É embrasado. Tão embrasado. Tão amarelinho. Bom, galera. E, enfim, estamos a alguns segundos de conseguir a última conquista. Que eu creio que é a última conquista, cara. Vamos ver se é mesmo. Que é o terrível obliterador. Certo? Ó. Aqui o esquema qual foi? Eu coloquei várias máquinas dessas no total de quatro, na verdade, né? Coloquei quatro, ó. Tá aqui todas elas trabalhando. E coloquei também o negócio de guardar item. Coloquei uma garrafinha de petróleo. Então, fica... Mesmo que não estivesse lá, eu acho que ia vir pra nós, né? E aí, o que acontece? Eu vou passando por elas de tempos em tempos. Por essas quatro... Quatro máquinas de bombear óleo, petróleo. E vou vendo quem que tá só... Quem que tá com... Pegando ou não. E enquanto isso, eu vou pegando areia. Pra gente fazer vidro. Porque precisa muito de vidro. Mano. E aí, eu vou fazendo isso aí, cara. Eu tô nesse processo faz algumas horas. Eu acho que umas cinco horas, galera. Eu tô fazendo isso daí pra conseguir essa conquista. Pra mostrar pra vocês o obliterador, velho. Ô, meu Deus. E aqui... Cadê? Certo? E aí, eu venho aqui e mando fazer. E já era. E aí, eu fico brincando aqui, ó. Enquanto dá o tempo. A gente tem 200 mil, cara. Não tem mais com o que gastar dinheiro. Creio que essa é a última arma do jogo, tá, galera? É a arma mais difícil de fazer. Certo? Todas as relíquias. Eu não sei se eu mostrei no vídeo. Eu não sei o que que tá acontecendo. Porque se eu tô fazendo esse vídeo faz em três dias. Todas as conquistas, todas as relíquias eu peguei nessa aqui, ó. Nessa máquina de slot aqui, galera. E aí, já completei aqui também o museu. Todas as conquistas, todas as relíquias eu peguei aqui. Certo? Do que que eu tô falando? Dessas relíquias aqui, ó. Não, não tem elas aqui, não. Essas relíquias pra completar o museu. Todos os prêmios tá aqui. Todos os selos. Certo? Vai faltar a armadura? Vai. Mas eu dei preferência pro obliterador. E depois a armadura fica mais fácil de fazer. Ela não é tão difícil de fazer a armadura. Agora que a gente fez a obliterador, dá pra fazer as armaduras. Dá pra fazer também essas outras varinhas aqui, ó. Tá ligado? É, dá pra fazer mais ou menos, né, mano? Porque, ó lá, tem muito item ali, ó. Ah, não vou fazer não. Ó o obliterador, galera. Ó o obliterador aí. Ah, moleque. Eu tirei o som do jogo, viu, galera? Porque tá fazendo muito barulho. Vocês não têm noção. Quer ver? Ó, vou aumentar pra vocês verem. Escutar, né? Ó. E outra coisa. Esses bichos voando aí são tudo drones, tá? Eu peguei um monte de drone. Tinha tanto dinheiro sobrando. Cada vez que aparecia um drone aqui, eu pegava. Mas eu acho que eu já tô com limite já. Porque não aparece mais faz um tempo, ó. Tem a raposinha. Tem o Auli. Tem o dragãozinho. Deixa eu ver o que esse cara faz. O que esse obliterador faz? Matar o bicho com golpe só, eu já matava. Deixa eu ver. Deixa eu ir num lugar pra minerar. Cadê? Tem nada pra minerar aqui, mano. Vamos matar essas slime. Eita, pega. Eita. Eu tô... Nossa. Eu quebro o chão. Eu quebro o chão, velho. Caraca, mané. Quebro o chão, mano. Não, não, não. Não quero quebrar o chão, não, cara. Nossa, o obliterador é sinistro, galera. Olha. Nossa, eu quebrei o totem. Puts, grilo. Não era pra ter feito isso, mano. Meu Deus, eu quebrei tudo, velho. Caraca, mano. Essa arma é sinistra. Olha isso. Ela só rela nas coisas e já era, velho. Ah, não. Eu tô quebrando o chão. Eu tô quebrando o chão. Ah, é perigoso essa arma, cara. Nossa, é perigosíssima essa arma, velho. Ela quebra o chão, cara. É perigosíssimo. Nossa. Caraca. Caraca, eu tô querendo quebrar as coisas, mas eu quebro o chão, velho. Ai, ganhei um monte de pergaminho. Pra que que eu fui fazer isso? Deixa eu gastar esses pergaminhos. Homem. Explosão. Chacabum. É a dança do verão. Explode tudo aí, meu irmão. Nossa, ele quebra tudo, meu irmão. Ele quebrou os pilarzinhos, velho. Nossa, o literador é sinistro, velho. Deixa eu até clicar aqui. Perca um de coração e ganha um monte de comida. Não quero nenhum dos dois, mas vou pegar esse daqui só pra pegar mesmo. Olha o tanto de poção. Às vezes compensa. Pra você que quer completar a parte do museu de poção, olha lá, você completa só fazendo isso daí, ó. Você dá um coraçãozinho ali e ganha a parte do museu. Nossa, mas eu não queria que quebrasse o chão, velho. Isso aí eu não gostei de ter quebrado o chão. Eu queria só quebrar os bonecos, só esses marlitos. Bom, galera, enfim. Tá aí o jogo 100% agora. Esse aqui é um vídeo extra, tá? Que eu fiquei faltando mostrar tudo, né? E agora a gente completou. Bom, enfim. O literador é uma arma muito AP, mas eu acho que não vale a pena, tá, galera? Eu tô aqui há 10 horas pra fazer essa arma e eu só fiz por causa do vídeo. Mas não vale a pena de jeito nenhum. Não mesmo. Ela é uma arma que não serve pra... Não serve pro jogo, cara. Você vai matar os bichos, você vai quebrar o chão todo, tá ligado? E eu não quero quebrar o chão. Besteira. Olha isso, tô explodindo tudo. Tô explodindo andando, velho. Minha nossa senhora. A luvinha, ó. Aumenta a velocidade de ataque. Tá? E depois também vai ter os updates de fazer na picareta, nas coisas aqui, ó. Meu Deus, olha isso, velho. Essas coisas aqui, ó. Mas, enfim. Não voga nada. Até porque, como eu falei pra vocês, não tem chefe, não tem nada pra gente enfrentar. Não tem por que a gente ficar tão forte assim, tá ligado? E é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um vídeo extra de fora. De certo? Agora, finalmente, sim. A gente finalizou. Completamos tudo 100%. Certo? E é nóis, galera. Ah, comprei todas as técnicas também, viu? Não sei se eu tinha mostrado. As técnicas estão todas elas aqui também, tá? Certo? E é nóis. Deixa o seu gostei, galera. Clica no like. É muito importante, tá? Vamos estar começando outra série aí no lugar do Forager agora. Eu não sei qual vai ser ainda, mas eu espero que vocês gostem daqui a outro sério, né? E é nóis. Certo? Vejo vocês no próximo vídeo, galera. Grande abraço. Valeu! Valeu, 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 valeu!